Isso aí galera, eu sou o Daniel, estou aqui na Escola Brasileira de Paraquedismo e vou fazer um salto com o David só. E aí David? Bom demais? Bom pra caramba ou não? Entendeu tudo que o Maurício falou? Tá aqui, cara. Tem alguma dúvida? Não, só se pode colocar mais emoção. Vamos tentar colocar o máximo de emoção possível. Não, o tribo é encapado agora. Eu acho que você vai gostar do nosso plano aí. Pra você que está em casa e não sabe do nosso plano, é subir a 12 mil pés, chegar lá em cima, se jogar do avião, cair a 220 km por hora e roda de colisão com o chão. É bom de emoção ou não? Tá bom demais, né? Vamos fazer um treino aqui pra ver como é? Posso. Chega aqui. Vou tirar a câmera pra gente aqui. Deita aqui, Deixo. Barriga pra baixo. Joia. Estamos lá na porta do avião, segurando o equipamento. Segurando o equipamento. Isso, o que o Maurício falou. Sentiu que a gente caiu, o que você faz? Caiu, eu potei pra trás. Ele está lá na minha bunda. Joia. Estou de bola. A hora que eu te der o joia, aí você pode acampar. É. Maravilha, é isso aí. Vamos pôr que já quer a câmera. E se você por acaso esquecer da perna, eu vou te dar um tapinha pra te lembrar de levantar. Vamos usar a fotocada na sua bunda aqui. É isso aí. Fácil ou não? Boa. Fácil demais, né? É, tranquilo. Vamos lá, pode levantar então. Deixo, quer mandar um recado pra quem está te assistindo em casa? Não. Não. Eu estou falando de grandes emoções. Grandes emoções. Quem veio com você? Eu. Vamos lá? Vamos lá que eu vou parar. E aí, Deixão? Vamos lá? Vamos lá. Obrigado. Estar em cinerinho É um parado 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 Eu vou saltar. Eu vou saltar o primeiro, mano. Essa história é mais boa. Ela é de nada. Ela é de nada. Ela é de nada. Essa história é mais boa. Eu acho que a gente vai procurar aqui. É alta. Não, não vai ter, não. Você vai passar o primeiro? Ah, não. Agora ele tem que dar, ele tem que dar. E aí, direita. Não é de nada. Não. Fata a matizuares e ninguém. Vamos voar, vamos voar, vamos voar, quem é a primeira vez? Vamos voar, vamos voar. Vamos voar, vamos voar. Vamos voar, vamos voar, vamos voar. 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 Valeu. Valeu. Vamos voar. Vamos voar. Vamos voar.